Olá meus amigos internautas do Portal de Notícias da TV Portal Continuamos com as nossas andanças pelo nosso interior E desembarco hoje aqui no município de Mombasa, no sertão central do estado do Ceará Estamos aqui, estamos aqui e voltamos aqui mais uma vez, né? A gente já esteve aqui por algumas oportunidades Visitar no Açú de Serafim Dias Esse reservatório tem capacidade aí de armazenamento de quase 41 milhões de metros cúbicos Em outras duas oportunidades a gente mostrou a situação que se encontrava Salvo me engano, 2021 foi o último ano que a gente esteve aqui Um ano que se encontrava uma situação bastante crítica, né? Não igualmente como iniciou esse ano de 2023 Chegando aí no último dia 13 de março com apenas 9,13% de sua capacidade E hoje o gigante Serafim Dias, hoje eu digo nessa data 1º de maio de 2023 Do dia 13 de março ao dia 1º de maio O Açú pegou aí uma grande recarga para surpresa de todo o povo da região Principalmente os bombacenses Porque são aí já acumulados em seu leito Já mais de 31 milhões de metros cúbicos Saindo de 9 para 76% de sua capacidade E é assim, festa A população a todo momento vem visitar, vem olhar, vem observar Tanto os bombacenses como também a população da região Como por exemplo eu também estou aqui visitando, né? Observe aí a quantidade de água que o açude Serafim Dias já acumula nesse 1º de maio Dia do trabalho, né? Muita gente realmente por aqui visitando, observando E todos eles comemorando, filmando, fotografando Porque é para isso mesmo, é alegria, né? Quando todos e muitos daqueles já não acreditavam mais no período chuvoso de 2023 Fomos surpreendidos aí com um grande mês de março Com muita água, né? E não foi diferente também o mês de abril E esperamos que esse mês de maio que estamos iniciando hoje Possamos ter mais resistos de chuvas Para que a gente possa ver cada vez mais Não só o Serafim Dias aqui de Mombasa Mas como vários açudes da região Que ainda precisam de muita água ainda Para atingir sua capacidade máxima sangrar, né? E fica aqui Quem sabe em breve nós não estaremos voltando aqui Para mostrar a grandiosidade desse sangradouro aí Com a sua capacidade de transbordamento Tá certo? Fica aí um pouco as nossas imagens A gente registrou neste dia Aí com o nosso drone Tá certo? Um forte abraço Continue seguindo a gente Porta notícia aí nas redes sociais E também no nosso canal no YouTube Tá certo? Um forte abraço E até nosso próximo vídeo Até nossa próxima andança